Não vou dizer absolutamente nada, porque senão vocês não o compram. Gostaria apenas de aproveitar essa oportunidade para agradecer alguns agradecimentos a algumas pessoas e instituições que se associaram a essa iniciativa. Em primeiro lugar, agradecer melhoradamente a vossa presença. Para mim é motivo de orgulho e de orgulho poder contar, poder testemunhar essa vossa ilusão entusiástica e massiva ao lançamento deste livro. O que testemunha também a vossa amizade e o que me deixa também bastante sensibilizado. Segundo aspecto, relativamente ao livro, em termos muito telegráficos, trata-se de uma obra bastante etlética e muito facetada, que estomatiza e fornece um olhar global sobre os fenómenos dos processos políticos em Cabo Verde, desde os primógenos da independência nacional, passando pelo período da institucionalização do regime autoritário, até o advento da democracia muito partilária, e que pretende fundamentalmente estabelecer uma ruptura epistemológica e construir uma nova narrativa sobre as principais transformações sociopolíticas no Cabo Verde contemporâneo. E, do ponto de vista da sua abrangência temática e do recorte meteorológico que nós estabelecemos, eu e a professora Cristina, dois objetivos se vislumbraram. Em primeiro lugar, era de visitar, numa perspectiva longitudinal, aquilo que são os eixos estratégicos da política externa-calvo-verdeana, por, portanto, as mudanças, as rupturas e eventuais descontinuidades na ação externa-calvo-verdeana, uma ação externa que se posiciona em cruziar a Atlântica entre a África, a Europa e as Américas. E um segundo objetivo, bastante ambicioso e, talvez, analiticamente mais empacipador, que era avaliar o impacto da terceira vaga de democratização em Cabo Verde e cotejar algumas variações no desempenho institucional e na qualidade de democracia em Cabo Verde, prevejando alguns tópicos, como sendo as instituições políticas comparadas, o comportamento das elites, a participação política das mulheres, o sistema eleitoral, a institucionalização do sistema partilário, a comunicação e o marketing político, a sociedade civil, o funcionamento do Parlamento. Portanto, bem como também não descuramos neste livro o que justifica essa perspectiva de inclusificar entre África e a Europa, também não descuramos um olhar autocrítico sobre aquilo que são os manejos identitários e todo o repertório retórico discursivo que é mobilizar pela elite política intelectual-calvo-verdeana para imaginar essa nação, a nação de esporizar. Portanto, do meu ponto de vista, há algumas particularidades que tornam este livro uma obra referencial e marcante para compreender os menores processos políticos no Cabo Verde contemporâneo. Desde logo, pelo facto de congregar uma pluralidade de visões e perspectivas analíticas, e, em segundo lugar, por reforçar essa dimensão da dita ruptura epistemológica, que é uma concepção que adveia um pouco dessas contribuições que são bastante ricas em termos de conteúdo, em termos de análise emancipatória, por assim dizer. Passando aos agradecimentos, gostaria de agradecer várias pessoas, neste caso, em primeiro lugar, gostariam de ser o professor Adriano Moreira por ter escrito por fácil um livro que muito nos honra, como organizadores, e, sobretudo, por ser uma referência incontornável e precursora à ciência política portuguesa, e por, apesar dos seus noventa e tal anos, revelar uma enorme frescura intelectual, que é algo que nos deixa todos com muita inveja. certamente não lá chegarei. Segundo aspecto, agradecer, naturalmente, o professor Eduardo Pérez Cruz Pinto, que tem sido um amigo de Cabo Verde, tem abrido as portas à faculdade de Direito, embora não um pouco lá vá... Ela está aberta, mas ele não vai. Não, eu vou muito à faculdade de Direito. E agradecer essa apresentação transbordante do livro, mas eu aconselhava vivamente que lessem cada capítulo e, a partir daí, tirassem as vossas próprias ilações sobre a qualidade e a excelência. Também agradecer aos co-autores do livro, é um livro que a mim me deu bastante gozo coordenar a professora Cristina, sobretudo por testemunhar a qualidade dos meus colegas. Nós, em Cabo Verde, nós escrevemos mais daquilo que nós lemos. Portanto, temos a ambição de escrever, 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 mas não lemos e nem citamos os nossos colegas. Eu fiquei bastante rebusijado com a qualidade dos textos dos meus colegas, uns mais jovens, outros mais velhos, e isso demonstra que a Cabo Verde tem um enorme futuro ao nível da investigação e ao nível da produção de conhecimento. Isso é um aspecto que me deixa bastante satisfeito e enche-me um pouco da esperança em termos do futuro da investigação e da produção de conhecimento da Cabo Verde. Bom, a sapiência dos autores já se referentei, gostaria de passar alguns agradecimentos mais institucionais à Fundação Carlos Ferbenka, por ter apoiado essa nossa edição. A Fundação Carlos Ferbenka é uma instituição de referência e, portanto, também gostaria de agradecer o fato de nos ter cedido, a título gracioso, esse apresível e muito funcionário espaço. E também agradecer à Fundação Milênio BCP pelo apoio também que nos deu a esse projeto de investigação. Agradecer ao meu colega Bruno Bernardes, que fez uma revisão bastante competente do livro, estou a ver o Bruno, não o vejo, está ali ao fundo, e que é um grande amigo no Observatório Político. Também gostaria de agradecer a todas as minhas colegas e todos os meus colegas do Observatório Político. Acho que se eu começar a nomear os nomes, poderei esquecer de algumas. E, portanto, faço um desenvolvimento global a todas que têm de ter um empenhamento, um engajamento muito forte nesse projeto científico e têm mantido uma relação de amizade, uma relação de constante reflexão crítica, que também me deixa um pouco regozijar em relação ao futuro também, que muitos jovens aqui em Portugal ambicionam, mas que, infelizmente, o país não está em condições de retribuir na mesma proporção. Outros agradecimentos, só para finalizar. Portanto, é só agradecimentos, portanto, só para agradecer a Almedina, a doutora Paula, é só a Almedina, que fato, a doutora Paula Valente, eu só vou agradecer, nem se eu vou agradecer a doutora Paula Valente pelo acalimento caloroso que teve para connosco quando nós apresentamos o projeto na sua fase bastante empilionária e esse amparo editorial por uma consagrada editora também testemunha a qualidade do livro e vocês vão comprar este livro, sem dúvida. Depois, eu não queria esquecer de ninguém. Gostaria de agradecer a presença de todos... Não, mas está, não está escrito. Isto aqui não tem guião. Agradecer a presença de todos, das autoridades da República, das figuras ilustres da comunidade calverdiana, da comunidade portuguesa, da sociedade civil, da academia, agradecer os dirigentes associativos aqui presentes, agradecer a representação diplomática calverdiana em Portugal, agradecer a todos os meus amigos, agradecer em particular os meus amigos da Tortura Crioula, que estiveram desde 2009 neste projeto de conceber um espaço de debate, de reflexão intelectual e de reforço do pensamento crítico entre a juventude calverdiana e que foi um espaço que me deu bastante gozo em participar de forma antiga porque me desafiou com o princípio do contraditório. Portanto, e foi um espaço que teve o mérito de congregar pessoas de várias sensibilidades políticas, ideológicas e preveniências académicas. Para finalizar os agradecimentos, gostaria de agradecer à professora Cristina Montalvão Sarmento, já vão alguns anos de alguma cumplicidade intelectual. Todo esse trabalho foi feito sobre a sua permanente vigilância crítica, que permitiu fixar o texto, que permitiu fundamentalmente dar coerência científica esse projeto. E gostaria de pontuar, fundamentalmente, a abertura intelectual que a professora Cristina tem de trabalhar com os mais jovens e, sobretudo, num mundo onde o conflito intergeracional constitui um dos principais entrados ao progresso científico e institucional. Portanto, os meus votos de agradecimento por permitir trabalhar com ela durante esses anos. Portanto, foi um amor à primeira vista. E eu digo sempre com a professora Cristina desde a licenciatura ou tu amas a professora Cristina e logo a princípio 880. Caso contrário, não chega a estar. E eu, como eu sou um homem muito apaixonado e sou muito idade a essas coisas... É que você diz que isso pode... Portanto, houve, naturalmente, essa cumplicidade inicial que foi científica, mas também, fundamentalmente, essa relação da miséria, essa relação de horizontalidade no relacionamento que faz dar uma principal ofendência para mim e... e um grande abraço, professora. Obrigado pela vossa presença. Poucas vezes eu fui ao lançamento de livro com tanta gente. Portanto, isto é muito importante. Graças a Deus. Com a vossa presença, muito obrigado. 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 Obrigada.